Olá pessoal, aqui é o Márcio Ocabi e eu gostaria de falar sobre um projeto que eu tenho para 2015. O projeto chama-se Escola de Marketing Digital. Anote um domínio escolademarketingdigital.com.br Logo mais você verá um site e conhecerá mais sobre o projeto. Mas qual a intenção do projeto? Primeiro eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Você já fez cursos com interesse de trabalhar profissionalmente em uma determinada área? Vamos falar de Marketing Digital. Você já fez algum curso para aprender a fazer um site e depois não fez o site? Você já fez algum curso sobre Marketing no Google, que é uma das minhas especialidades? E na prática você não conseguiu aplicar o que você conheceu no curso? E principalmente, você já fez cursos e depois não conseguiu colocação no mercado porque as empresas ou as agências não te contrataram? Bom, na verdade a intenção do projeto Escola de Marketing Digital é reunir um grupo pequeno, um grupo de, eu estimo, no máximo 20 a 30 pessoas ao longo de 2015. E o objetivo não é ser um curso como os cursos tradicionais, onde você participa de uma turma com um monte de gente e você muitas vezes se sente não atendido. Você sai do curso achando muito legal o conteúdo, mas na prática você não aprendeu a aplicar aquele conteúdo. A intenção é que todo mundo aplique, todo mundo aprenda realmente como aplicar o que ele aprendeu na prática e que mais do que aprender e aplicar, você possa ensinar também. Então, se você é melhor em uma determinada especialidade, por exemplo, Facebook, Facebook eu não entendo tanto, eu entendo muito mais de Google. Então, você também pode participar dando aulas. Então, a intenção é que a gente crie encontros online e encontros presenciais e a gente tenha encontros entre as pessoas, onde um ajuda o outro. Então, isso vai ser um grupo que eu vou montar dentro desse projeto Escola de Marketing Digital e aguardem mais informações, porque eu ainda estou formatando a ideia e o projeto, mas eu tenho certeza que será um projeto que se você gosta de marketing digital, você vai aprender muito, você vai conseguir colocar em prática aquilo que muitas vezes você não aprendeu ou não conseguiu colocar em prática em outros cursos. Se você ficou interessado, coloca seu e-mail, entre em contato comigo para tirar mais dúvidas e você perceber como em 2015 você pode participar desse projeto. Um abraço e até mais! Olá pessoal, vocês devem estar curiosos para conhecer um pouquinho mais sobre a Pissinguaba, que é a vila de pescadores de onde eu estou. Então, eu vou fazer uma filmagem com zoom aqui com a minha outra câmera, a Sony Handicam, e para vocês conhecerem um pouco mais desse lugar que é maravilhoso. Até mais! Olá pessoal, eu vou mostrar aqui um pouco sobre a vila de Pissinguaba. Aqui é uma praia maravilhosa, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Tem essa primeira praia logo que você chega em Pissinguaba, é uma das praias que a gente mais frequenta, e lá ao fundo você pode perceber que tem a vila. Lógico que hoje ela é muito mais turística do que de pescadores, mas mesmo assim ainda é um lugar muito bacana. E aqui vocês podem ver a visão da Bahia, é um lugar super calmo, porque é meio que uma Bahia. E agora deixa eu dar um zoom out aqui para vocês terem uma panorâmica da paisagem. Fica aqui ao litoral norte de Ubatuba, acho que são de uns 40 minutos de Ubatuba, e é muito bacana esse local. E aquela praia que eu vou mostrar agora ali, chama-se Praia da Fazenda. É considerada uma das praias mais bonitas do Brasil. É muito bacana, é uma praia muito plana, é excelente. Deixa eu ver se vai dar para pegar aqui, não vai dar para pegar. É um lugar super plano para crianças, é muito bacana, e tem dois riozinhos que desagam nessa praia. Então é isso aí pessoal, aqui é a vila de Pisinguaba. Um abraço, até mais.